Vem, marca a lenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçãão. Vem, marca a lenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçãão. Vem, marca a lenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçãão. Vem, marca a lenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçãão. Vem, marca a lenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçãão. Vem, marca a lenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçãão. Vem, marca a lenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçãão. Vem, marca a lenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçãão. Vem, marca a lenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçãão. Vem, marca a lenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçãão. Vem, marca a lenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçãão. Vem, marca a lenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçãão. Se inscreva. 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 Se inscreva.